Fala aí, eu sou o Danilo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre interferência de ondas. Imagina que eu tenho lá duas ondas se propagando em sentidos opostos numa corda. Em algum momento essas ondas vão se encontrar. O que vai acontecer quando essas ondas se encontrarem? A gente vai ter o fenômeno de interferência. E é isso que a gente vai tentar entender. Imagina num caso extremo que eu tenho duas ondas exatamente iguais, em sentidos opostos, com a mesma amplitude, tudo igual, e na mesma fase. Na hora que elas se encontrarem, as duas vão se somar e depois continuam. Se elas se somam, porque elas têm a mesma fase, eu tenho uma interferência construtiva. Beleza? E o contrário? E se elas tiverem uma fase contrária? Na hora que elas se encontrarem, eu vou ter uma interferência em que elas se anulam completamente. Porque uma vai compensar a outra. Então, eu tenho uma interferência destrutiva. Beleza? Então, os casos extremos são esses. Interferência construtiva e interferência destrutiva. E se eu não tiver um caso extremo desse? Vamos dizer que eu tenho duas ondas aqui. A onda 1, A1 sendo de Kx mais ou menos ωt mais φ, e a onda 2, A2 sendo de um outro K, um outro ω e um outro φ. Beleza? O que vai acontecer do ponto que eles se encontrarem? Então, o y resultante é simplesmente a soma dos dois. O y1 mais o y2. Só isso. É só somar os dois. Só que essa soma aqui pode dar um resultado bem complicado. Vamos ver alguns casos específicos. Vamos ver no caso em que essas duas ondas têm o mesmo comprimento de onda, mesmo número de onda, e a mesma frequência, mesma frequência angular. E no caso em que eles tenham a mesma fase, ou seja, a diferença de fase entre eles, é de zero grau. Então, eu tenho lá o A1 seno de Kx mais ωt mais φ e o A2 seno de Kx mais ωt mais φ. O seno e o argumento do seno são exatamente iguais. Então, eu posso botar o seno em evidência, o que vai sobrar? A1 mais A2 seno. Ou seja, o resultado nada mais é do que uma onda com a mesma comprimento de onda, a mesma frequência, só que com as amplitudes somadas. É isso aqui. Eu tenho duas ondas que estão em fase, a amplitude, o resultante vai ser a amplitude somada dos dois, uma amplitude bem maior. Beleza? Outro caso. Agora, no caso, elas estarem completamente fora de fase. Uma diferença de fase de 180 graus. Quando um está no máximo, o outro está no mínimo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma que é seno de Kx mais ωt mais φ e outra que vai ser seno de Kx mais ωt mais φ mais 180. Ou seja, a fase aqui é φ mais 180, para que a diferença de fase seja 180. Agora, a gente tem que lembrar da seguinte propriedade. Que o seno de x mais ou menos 180... Lembra? Minha Terra tem palmeiras onde canto sabe A. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Cosseno de 180 é menos 1 e o seno de 180 é zero. Então, o seno de x mais ou menos 180 é menos o seno de x. Então, o seno de alguma coisa mais 180 vai ser menos o seno dessa alguma coisa. Então, o A2 vai ficar com sinal negativo. Botando em evidência, vai ficar A1 menos o A2 vezes o seno. Beleza? Então, o resultado que a gente tem é isso aqui. Eu tenho duas ondas fora de fase. O resultado vai ser uma onda cuja amplitude é a diferença entre os dois. É uma onda pequenininha. Tranquilo? E se eu tiver uma diferença de fase qualquer? Primeiro, a amplitude dessa diferença de onda de fase qualquer vai ser intermediária. Ela vai ter um valor entre a totalmente construtiva e a totalmente destrutiva. É um valor intermediário. E quanto é esse valor? Ele vai seguir a lei dos cossenos. Qual é a lei dos cossenos? A amplitude resultante ao quadrado é igual ao quadrado da primeira amplitude mais o quadrado da segunda amplitude mais duas vezes A1, A2, cosseno da diferença de fase. Então, a lei dos cossenos. A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais 2A1, A2, cosseno de delta Φ. Beleza? E se as amplitudes forem iguais? Você vai substituir isso aqui. Vai ficar A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado, mais 2A ao quadrado, cosseno. A gente vai usar as propriedades do cosseno e a gente vai chegar nesse resultado. Se as amplitudes forem iguais, a amplitude resultante é 2A cosseno de delta Φ sobre 2. Só isso. 2A cosseno de delta Φ sobre 2. Beleza? Então, vamos tentar resolver isso aqui para alguns casos. Para o caso que Φ é igual a zero e para o caso que delta Φ é igual a 180. Então, se o delta Φ for igual a zero, eu vou ter 2A cosseno de zero. Quanto que vale o cosseno de zero? 1. Isso aqui dá 2A. E se for 180? Vai ser 2A cosseno de 180 sobre 2, de 90 graus. Quanto vale o cosseno de 90 graus? Zero. Então, se a gente tiver isso aqui, as duas amplitudes são iguais e elas não têm diferença de fase entre si, a gente tem uma interferência construtiva. Se a diferença de fase fosse 180 graus, estão completamente fora de fases, a amplitude vai ser zero. Uma interferência destrutiva. Beleza? E se eu quiser saber a intensidade e não a amplitude? Basta a gente lembrar que a intensidade de uma onda, que é o que realmente se mede em uma onda, a intensidade, a intensidade é proporcional à amplitude ao quadrado. Ela tem um monte de constante, mas ela é proporcional à amplitude ao quadrado. Então, se a minha amplitude resultante ao quadrado segue a lei dos cossenos, ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais 2A1, A2, cosseno de ΔΦ, como que vai ser a minha amplitude? A resultante ao quadrado vai ser igual ao I resultante, mais esse bando de constantes que eles vão cortar, porque eles vão estar presentes em todos os termos. Eu chego nisso aqui, o I resultante, porque é ao quadrado, vai ser o I resultante da primeira, mais o I resultante da segunda, mais duas vezes. Se o I é proporcional à amplitude ao quadrado, então a amplitude é proporcional à raiz da intensidade. Então, vai ficar, e o resultante é I1 mais I2 mais duas vezes raiz de 1, raiz de 2, cosseno de Φ. Basta lembrar que o I é proporcional ao A ao quadrado, a intensidade é proporcional à amplitude ao quadrado. Beleza? Então, agora, lembrando, se eu tiver uma interferência de ondas, basta eu somar as duas ondas para achar qual vai ser a onda resultante. Isso pode ter uma forma qualquer, pode dar coisas muito complicadas. Mas se o ω e o k são iguais, comprimento e frequência são iguais, o resultante segue a lei dos cossenos. A resultante ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais 2A1, A2, cosseno de ΔΦ. Se as amplitudes forem iguais, a gente pode resumir isso a 2A, cosseno da metade do ΔΦ. E se eu quiser saber a intensidade, não a amplitude, mesma coisa, a lei dos cossenos, lembrando que a amplitude ao quadrado é a intensidade, proporcionar a intensidade. Então, o I resultante vai ser I1 mais I2, mais duas vezes raiz de 1, raiz de 2, cosseno de ΔΦ. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Então, responde aí!